Termina nesta quarta-feira o prazo para técnicos de educação informarem a frequência escolar de quem recebe o Bolsa Família. São mais de 18 milhões de crianças e adolescentes que precisam ter a presença confirmada para poder receber o benefício. Quem não cumpre pode ter o Bolsa Família bloqueado, suspenso e até cancelado. Este mês quase 14 milhões de famílias entraram no programa. Até a próxima sexta serão pagos benefícios a quase 14 milhões de famílias chegando quase 2 bilhões de reais.